Olá, vamos bordar? Sejam bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados. Neste vídeo vou mostrar como que faço este pano de prato bordado com bainha aberta. E este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos. E para mudar é só clicar no card acima. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. A lista de materiais está na descrição do vídeo. Vou marcar aqui na lateral 3 centímetros para fazer a bainha depois. E aqui 12 centímetros, que é onde vou começar a desfiar. Olha aqui direitinho, mais ou menos nesta parte. Aqui vou levantar dois fios e cortar próximo à minha marcação. Então, eu venho aqui e aqui próximo, levanto os dois fios, corto e já posso levantar aqui a pontinha. Tanto para cá e aqui para o lado avesso também. Venho até aqui próximo da minha marcação. Porque estes fios, depois que eu terminar todo o bordado, eu vou esconder aqui dentro da bainha. Que vai ficar assim. Aqui eu já posso tirar. E este fio, eu vou puxar até chegar próximo do outro lado da bainha. Então, aqui eu puxo. Marco aqui também 3 centímetros. Para ter aqui uma noção da minha bainha. E vou cortar também próximo à marcação. Então, este é o fio que eu puxei. Venho aqui. E corto. Agora aqui, eu termino de puxar. O outro é aqui para o lado de cima. Levanto também. Corto. E aqui eu já puxo. Tirando dois fios. E aqui, também vou levantar aqui a parte de trás. Vou levantar estes dois fios que eu já cortei. Até próximo à marcação. Então, é até aqui, aproximadamente. Porque depois, quando eu for fazer o ponto ajur, eu vou precisar de um número par. E se eu precisar aumentar, eu tenho espaço aqui para aumentar mais um bloquinho de ponto ajur. Agora, dando sequência, eu vou precisar de oito fios levantados. Então, eu venho aqui próximo. Já cortei dois. Então, agora, continuo. Corto mais dois. Próximo à bainha. Então, aqui, já tenho quatro. Corto mais dois. Aqui. Seis. Levantando, fica mais fácil para ver. E aí, não corta fio errado. E mais dois. Oito fios. Venho aqui deste lado. Faço a mesma coisa. Aqui próximo. Já tenho dois cortados. Então, fica aqui, ó. Mais dois. Tenho quatro. Mais dois. Seis fios. E mais dois. Completando oito fios cortados. E agora, vou levantar e puxar estes oito fios. Um por um, para ficar um trabalho bem feito. E aqui, tenho oito fios cortados. Aqui, tenho oito fios já cortados. Vou levantar, vou levantar, nas duas laterais, estes outros fios. Até chegar aqui, bem próximo. Estes fios, pelo lado avesso. E aqui, eu procuro sempre observar, para deixar todos levantados, aqui na mesma linha. Estes fios, pelo lado avesso. E a mesma coisa, vou fazer do outro lado. Estes fios, pelo lado avesso. 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 E aqui, o lado direito. E agora, pra próxima parte que vou desfiar, vou pular aqui oito fios sem desfiar, então aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito fios e vou cortar os outros dois. Então, esses dois fios eu já corto, levanto, conto aqui também oito fios, dois, quatro, seis, oito e corto esses dois. Agora, corto aqui estes dois, sempre prestando bastante atenção pra não cortar, pra não cortar fio errado. Então, estes dois fios eu vou puxar pra tirar, um de cada vez. Aqui o outro. Que vai ficar assim. Então, agora, eu vou repetir a mesma coisa que fiz aqui neste desfiado. Vou desfiar oito fios e volto pra dar sequência. E aqui está o desfiado, terminado. Aqui, foi desfiado oito fios, deixei oito fios sem desfiar e desfiei mais oito aqui. Esta, aqui é o lado avesso e a parte que eu levantei e que depois, no final, vou esconder tudo aqui dentro da bainha, quando fizer a costura. Pra ficar um acabamento bem feito. E agora, o próximo passo é fazer o ponto ajur. Pra fazer o ponto ajur, eu vou escolher esta agulha, sendo que a agulha, você escolhe aquela que achar mais confortável. E também, um fio da meada na cor branca. Puxo aqui um fio. E aqui, vou passar as duas pontas juntas, aqui pela agulha. Pra fazer uma argolinha aqui na outra ponta. Então, aqui fica a minha argolinha. E eu gosto de fazer o ponto ajur pelo lado avesso. Aqui no lado avesso, eu vou prender aqui a minha linha, passando por dois fios. E passo a agulha aqui na argolinha. Prendendo aqui o meu fio. E agora, vou trabalhar com quatro fios na agulha. Então, aqui pego quatro fios, com a agulha neste sentido. Puxo. Jogo a linha pra cima. E trabalho agora com a agulha virada pra baixo. Passando também por dois fios do tecido. Aqui, com a agulha pro lado. Passo por quatro fios. Puxo aqui pro lado. Jogo pra cima. Passo por dois fios. Agora, pra baixo. E puxo pra baixo. Aqui, passo por quatro fios. Linha pra cima. Passo por dois fios. E vai continuar com esta sequência. Até terminar toda esta parte. Que vai ficando assim. E pra não ficar com nenhuma dúvida, vou fazer um pedaço com esta linha escura e mais grossa. Então, aqui, como é só pra mostrar, vou começar aqui. E aí, depois, eu já vou desmanchar. Nesta parte, passo por quatro fios. Com a agulha pro lado. Jogo a linha pra cima. E aqui, passo por dois fios. Agulha pro lado. Passo por quatro fios. E agulha pra baixo por dois fios. E esta é a sequência a ser repetida. O lado avesso vai ficar assim. E este, o lado direito. Agora, eu vou desmanchar. Vou repetir esta sequência em toda a parte de baixo, aqui. Em seguida, vou virar, vou desmanchar esta parte e também fazer com a linha branca por toda esta parte. Até chegar aqui no cantinho, que tem que ter um número par de ponto ajur. Então, sempre ver, contar, pra ver se vai ter um número par. Caso não tenha, é só aumentar aqui no final. Vou adiantar toda esta parte e volto aqui no final pra mostrar como arremato. Voltei antes, pra mostrar como que faço quando a linha chegar aqui ao fim. Então, trabalhei este pontinho. Vou passar aqui por baixo destas linhas trabalhadas. Aqui pelo lado avesso. Vou passando aqui. E aqui, já vou cortar o fio. E este é o lado direito. Então, aqui eu corto. E vou recomeçar do mesmo jeito do início do trabalho. Passo aqui a linha pela agulha, as duas pontas. Que vai ter esta argolinha do outro lado. E aqui, passo em dois fios e a agulha por dentro da argolinha. E agora, é só continuar com a mesma sequência. Passando por quatro fios. E aqui embaixo, dois fios do tecido. E a emenda vai ficar assim. Cheguei aqui no final desta carreira, na parte de baixo. E já contei pra saber se aqui tem o número par. Então, gostaria de dar mais esta dica. Antes de finalizar, conta pra ver se tem um número par de ponto a julho. Também, a outra dica é prender estes fiozinhos, pra não atrapalhar na hora de fazer aqui nesta parte. E agora, vou trabalhar os dois últimos pontinhos aqui. Aqui soltou, mas eu já prendi de novo. E aqui neste cantinho, eu posso finalizar também com um nozinho. Que é do mesmo jeito que iniciamos lá no comecinho. Então, dou um nozinho aqui. E vou deixar esta linha aqui também em espera. Pra depois, deixar ela embutida dentro da bainha. Corto aqui o excesso. E agora, é só virar. E começar repetindo a mesma sequência, desde o começo. Prendo aqui, passando com a agulha em duas tramas do tecido. Passo por dentro da argolinha. Pra dar o nó. E agora, um detalhe importante, é que os mesmos fios que foram trabalhados nesta parte, também tem que ser pego nos mesmos fios nesta parte. Aqui, por exemplo, este daqui, este fiozinho tá mais. Nesse caso, cinco fios não faz diferença. Eu posso, tanto passar estes fiozinhos e deixar ele aqui, preso, trabalhando estes quatro. Mas, também, posso trabalhar ele junto. Porque não vai aparecer e não vai atrapalhar o bordado. Então, aqui, prendo. Aqui. E agora, sim, vou dar sequência, passando, sempre conferindo, pra ver se está na mesma direção desta parte. Então, agora, vou trabalhar os quatro fios. E aqui, dois fios. Que vai ficar assim. Então, a dica é sempre ir conferindo, pra ver se está tudo aqui na mesma direção. Se, por um acaso, errou. Ah, eu peguei cinco fios aqui deste lado. Não tem necessidade de desmanchar. É só, também, pegar cinco fios deste outro lado. Então, conferir se está na mesma direção. Caso tenha pego cinco fios, não desmancha. Pode fazer acompanhando, também, deste lado. Agora, é só continuar com a mesma sequência. Eu vou adiantar e volto pra continuar. Com as duas partes feitas com um ponto ajur, ficou assim. Este é o lado avesso. E este, o lado direito. Ficou com um número par. E nos próximos bordados, eu vou trabalhar aqui, nesta parte, onde ficou oito fios sem desfiar. Então, nesta parte, eu vou fazer alguns bordados. Quem quiser fazer com o bastidor, também pode fazer. Porque o uso do bastidor é opcional. Aqui está a base, feito com o ponto ajur. E, a partir desta explicação, eu vou mostrar vários pontos de bordado, aqui nesta parte, onde não foi desfiado. Vou começar, escondendo aqui, só prendendo a linha, pelo lado avesso. Porque, depois, esta parte, eu também vou esconder por dentro da bainha do tecido. E vou começar, saindo aqui neste cantinho. A partir daqui, trabalho pegando dois bloquinhos do ponto ajur, com a agulha neste sentido. Daqui, passo com a agulha aqui, inclinada também, separando dois bloquinhos do ponto ajur aqui em cima. Puxo. E, nesta parte, dou uma laçada também nestes dois bloquinhos. Que vai ficar assim. E, agora, é só repetição. Passo por estes dois bloquinhos. Passo a agulha aqui. E, aqui, passo de novo, prendendo estes dois bloquinhos de ponto ajur. E, vou continuar com esta sequência, até terminar toda esta carreira. Do lado, com a agulha inclinada. Aqui, também, prendo estes dois. E, agora, é só continuar. Que vai ficando assim. E, agora, é só continuar. E, para que não fique nenhuma dúvida, vou fazer, também, um pedaço com uma cor mais escura. E, quem quiser fazer com uma cor, com uma linha colorida, também fica muito bonito. Então, eu começo aqui no cantinho. Passo por dois bloquinhos do ponto ajur. Passo com a agulha aqui na parte de cima, também, por dois bloquinhos. Puxo, pra fechar aqui. Aqui, passo por estes dois e puxo também. E, esta é a sequência pra ser repetida. Passo por estes dois, passo com a agulha inclinada. E, aqui, sempre pegando todos os fios. Volto aqui, porque eu tenho que abraçar este fio também. E, agora, é só repetir esta sequência. Passo por dois, passo pra cima, passo aqui também. Que vai ficando assim. Agora, eu vou adiantar este, que já comecei. Vou terminar todo feito com a linha branca. E, volto em seguida, pra mostrar como que vai ficar. Adiantei aqui, o bordado. E, chegando aqui no final, como preciso de número par, vou terminar estes dois últimos. Aqui, passo aqui também. E, vou deixar esta linha pra esconder junto com as outras, aqui na bainha do tecido. Então, eu deixo ela aqui. E, o tamanho da linha que usei pra fazer, eu peguei quatro vezes a medida do tamanho do bordado. Mas, faltou um pedacinho. Então, eu vou precisar de quatro vezes e meia, ou cinco vezes, vai depender de pessoa pra pessoa. Como, faltou um pedaço de linha, aqui, eu quero mostrar o nó que ensino aqui no canal. Eu ensino a fazer este nó. Então, o que eu sugiro? Se faltar um pedaço de linha, eu vou deixar aqui em cima o vídeo, o link com o vídeo que eu ensino a fazer este nó. E, de preferência, claro, fazer com que ele fique aqui pelo lado avesso. Porque este nó fica bem discreto, quase não dá pra perceber. É o nó de tapeceiro, ou o nó de tapeçaria. E este é o lado direito. O bordado está assim. Aqui, a linha que deixei aqui na esfera, eu vou passar aqui de novo pela agulha. E vou prender aqui nesta parte, que é onde vai ficar escondido na bainha do tecido. E aqui, eu posso cortar este excesso. E nesta parte, é onde eu vou fazer a costura. Dobrando aqui, e prendendo todas estas linhas juntas. Então, aqui, eu dobro. Vou prender aqui com o alfinete. Que é a parte onde vou costurar, fazendo toda a bainha do tecido. Que vai ficar assim, o lado direito. E a mesma coisa, eu vou fazer aqui deste outro lado. Se quiser deixar assim, somente com uma sequência de bordado, pode deixar. E, se preferir, é só medir aqui, um espaço de mais ou menos dois centímetros. E repetir a mesma sequência, aqui nesta parte. Pode fazer com duas, três repetições, do jeito que preferir. Se quiser deixar um espaço maior, também pode. Se quiser deixar com quatro centímetros, aqui, começa a desfiar para fazer tudo de novo. E também, pode fazer um outro bordado, aqui nesta parte. Então, as repetições, fica a gosto de cada um. Deixei um espaço de quatro centímetros entre as bainhas, porque ainda vou fazer um bordado entre elas. Aproveite para se inscrever no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E também, deixe o seu like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.